E aí, bora, se levanta aí, na calçada do povo. E aí, acorda, acorda. Recebeu a denúncia aqui, bora. Assim, bora. Na calçada do povo, rapaz. Eita, e agora o que que eu faço? Chamaram a polícia pra mim, já sei. Vou improvisar. Pra parede, bora. Vou te revistar. Bora, se levanta, se levanta. Ai, ai, desculpa aí, seu guarda. Pois, rapaz. Que isso, rapaz? Me reviste, seu guarda. Me reviste, me reviste, ela tá pra mim, vai. Não, agora, agora você tá liberado. Eu tô liberado? Bora aqui, cuida. Agora que ficou bom, seu guarda. Tô com uma cachaça, mas eu? Não, eu tomo cachaça, não. Mas você não tá me revistando? Me reviste, então, vai. Não, já vi que você não tá sem nada aí, você tá com... Não, mas pega aqui, vai que tem alguma coisa, vai que tem alguma coisa. Vou me revistar, você tá... Não, não, me reviste, seu guarda. Eu vou pedir pra você se retirar daqui, porque você tá embriagado, seu guarda. Não, 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 sai daqui, sai, 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 sai. Vamos embora daqui. Ainda bem que deu certo. A besta, vai que embora. Coisa ruim. E vocês, fomfonteiros? Vamos cuidar da sua casa. Deixa eu cuidar da minha cachaça.